É isso aí pessoal, terça-feira 12 de agosto de 2014, estamos aqui na Praça Mauá em Santos e hoje é dia do trollebos, exatamente 12 de agosto, é a data que marca a inauguração do serviço de trollebos de Santos que aconteceu em 1963. Em 1963 os trollebos partiam lá da rua Martim Afonso, perto do centro português. Depois em 1967 eles começaram a fazer ponto final aqui na Praça Mauá que é onde eu estou. O trollebos é um veículo confortável, silencioso, elétrico. Pra vocês terem ideia, no Brasil só existem trollebos aqui em Santos e em São Paulo e na região de Santo André, São Bernardo e Diadema com corredor de trollebos. Então não são todas as cidades do estado do Brasil que tem trollebos. Santos tem esse privilégio. Legal né, é uma data importante marcada, vocês viram ali no letreiro do trollebos que eles fizeram a menção à data, que eu acho ótimo, uma ideia boa, uma iniciativa fantástica. E vocês notam que aqui no chão tem os trilhos do bonde, elétrico também. Ou seja, Santos é uma cidade onde tem trollebos e ônibus elétrico. Quer dizer, ônibus elétrico, que é o trollebos, e bonde elétrico também. Atualmente são seis veículos que servem a linha 20 de trollebos de Santos, mas quando começou o serviço, em 1963, eram 50 trollebos, 50 trollebos que foram importados da Fiat Italiana. Vocês notam aqui, né, confusão da Praça Moá, né, porque é muito trânsito, a maioria dos ônibus a diesel, e o trollebos ali, silencioso, elétrico, sem poluir o meio ambiente. Legal, né? Então, vida longa aos trollebos e quem sabe um dia o sistema de trollebos de Santos volte a se expandir como era há 50 anos atrás, né? Um grande abraço e até a próxima.